Olá guris, tudo bem com vocês? Enquanto as aulas não voltam, continuamos preparando mais material para que vocês possam continuar mantendo contato com a música. Nesta aula, iremos abordar os conceitos de articulação e golpe de arco com o objetivo de vocês se familiarizarem com as noções básicas e suas nomenclaturas. Em nossa pesquisa, descobrimos que esta terminologia varia de acordo com o país e com a escola de arco. Assim, encontramos termos em italiano, francês, alemão e inglês. Estas técnicas foram se modificando, incorporando características novas, próprias de cada estilo, escola ou região onde eram adotadas. Assim, o mesmo golpe de arco pode assumir nomes diferentes, como por exemplo, o legato, o detachê, o grande detachê e o detachê legato. Confuso, não é mesmo? Por isto mesmo, esta aula não tem o objetivo de encerrar o assunto em si. É apenas um convite, uma introdução ao universo muito rico e plural. Se você, que estiver nos assistindo, quiser contribuir para enriquecer nosso estudo, deixe seu ponto de vista nos comentários. Será muito bem-vindo. Vamos ver agora o que são articulações e golpes de arco. Olá a todos! Uma dúvida muito comum entre vocês, alunos, é sobre articulação e golpe de arco. Em um primeiro momento, eu diria que articulação tem a função de unir, de juntar. É assim com o nosso corpo, por exemplo. Nossas articulações, elas unem nossos ossos. No aspecto musical, eu diria que articular é unir sons distintos ou iguais. Articular é juntar uma sequência de notas, por exemplo. Também é unir sons curtos com sons longos dentro de uma mesma frase musical. Também posso usar a expressão articular para designar algo bem separado, muito claro, muito nítido. O exemplo é aquele contrabaixista tocou aquele trecho X muito bem articulado, de uma forma que eu consegui ouvir todas as notas com muita clareza. O importante é vocês saberem que esse termo articulação é utilizado por todos nós músicos. Uma cantora fala de articulação, assim como um oboísta ou um trombonista. Já golpe de arco, esse termo é utilizado por uma classe de instrumentistas. Os instrumentistas de cordas friccionadas, os instrumentistas de arco. Essa ferramenta, o golpe de arco, é utilizado para a realização das articulações existentes. Vamos ver isso na prática? A palavra estacato vem do italiano e significa destacado. Diz-se da nota que tem sua duração reduzida pela metade, sendo assim oposto ao legato, que tem a sua nota com a duração cheia. O estacato é realizado com um golpe curto sobre a corda. Tem um ataque com muita velocidade, mas que perde a intensidade repentinamente. As notas com estacato são separadas das outras por uma pausa de articulação. Assim, sua execução é feita com um golpe curto sobre a corda, com um ataque com muita velocidade, mas que perde a intensidade repentinamente. Vejamos este outro exemplo. Em nosso repertório, temos como exemplo de estacato o tute do concerto para piano de Wolfgang Amadeus Mozart, em Dó menor. Logo após uma série de notas em legato, podemos ouvir duas notas em estacato. Bom, dentro dessa articulação, o estacato, notas mais destacadas, notas mais curtas, temos várias possibilidades de golpes de arco. Um deles é o espicato. Imagine a seguinte situação. Você está caminhando para a aula de contrabaixo, você olha para o relógio e percebe que está atrasado. Ficamos que o seu passo esteja nesse ritmo. Se você perceber que está atrasado, você vai aumentar um pouco esse ritmo. Aí, subitamente, você olha para o relógio de novo e percebe que está muito atrasado. Logo, o seu caminhar vira uma corrida, você corre. Quando morremos, automaticamente, os nossos pés saem mais do chão, levantam mais do chão. É exatamente isso que acontece com o arco do espicato. Eu estou produzindo um estacato na corda. E se eu quiser uma frequência, um andamento maior, vai chegar o momento em que eu terei que tirar o arco da corda para conseguir fazer o estacato, as notas curtas, de uma maneira mais relaxada, com o braço mais solto, com o pulso solto e com os dedos também solto. Nessa aula, eu darei duas possibilidades para vocês começarem a estudar o espicato. A primeira delas é vocês encontrarem o ponto de equilíbrio do arco de vocês. Todo arco tem seu ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio, é mais fácil produzir o espicato. Depois que vocês encontrarem o ponto de equilíbrio do arco de vocês, soltem o arco na corda, no ponto de equilíbrio, e deixem o rebote natural do arco soar. Depois, vocês podem começar a brincar de controlar esse rebote, fazendo talvez seis notas, cinco, e por aí vai, vai alternando as cordas no decorrer do estudo. O estudo de golpes de arco é fundamental para enriquecermos as possibilidades de sons que iremos produzir no instrumento. Fiquem ligados que, na próxima aula, nós traremos mais exercícios de espicato, de estacato, e também iremos falar sobre outros golpes de arco e outras articulações. Fiquem bem, até a próxima aula!